Nintendo Ban E a poucos minutos saiu a nova atualização da Nintendo 10.2.0 Quem pretende fazer o desbloqueio do console Não importa se é desbloqueio para consoles antigos por software Que no caso eu faço remotamente Ou se é desbloqueio o X-Core ou o X-Lite Onde é posta aquela peça soldada dentro do videogame Onde todo o console é desbloqueável Se você tem um console e ainda não desbloqueou Não atualize E para quem está usando aquele sistema do X-OS Seja o X-OS antigo Ou o X-Core, o X-Lite Onde você tem o Dolbut Você tem o original e o desbloqueio separado E você joga online no original Não atualize o original Porque parece que se você atualizar ele não liga mais no original por enquanto A hora que sair um novo boot.dat Um X-OS novo Isso aí vai ser corrigido E também você vai ter suporte para 10.2.0 no desbloqueio Ou seja, quem tem o console desbloqueado Ou pretende fazer o desbloqueio Não atualize Então se aqui para você aparecer que existe uma atualização disponível Não clique nela E toda hora que você for jogar Vai aparecer que existe uma atualização disponível Clicou ali e já era Em 3 segundos o console atualiza e reinicia Então o esquema é você não baixar a atualização E se baixar, não atualize Tem como tirar ela, mas daí já é outra conversa Então quem pretende fazer o desbloqueio O que você vai fazer? Vem aqui em modo de voo Você vai por sim E comunicação, comandos, bluetooth, sim Aqui é para você não conectar na internet E aqui é para que você possa tirar os jarcons E jogar com eles na mão Ou naquela pecinha que transforma eles num controle A Wi-Fi tem que estar não, é lógico E NFC só se você tiver Amiibo Daí se tiver Amiibo você deixa ligado Senão não precisa Então repetindo Para quem tem o console desbloqueado Não atualize para 10.2.0 Que por enquanto não tem desbloqueio Vamos ver se dá a mesma pegada Se for do jeito que sempre foi Em poucos dias nós já teremos Uma atualização aqui compatível Ou seja, um desbloqueio compatível com essa atualização E para quem está usando o dual boot do SXOS Original e desbloqueio Não atualize o original Porque o desbloqueio, como é numa imunante Vai continuar funcionando Mas o original, pelo que a gente está vendo Vai parar de funcionar Então esse aí é um vídeo rápido Só para aleitar vocês Não atualize o console por enquanto Assim que estiver compatível Eu trago aqui para o canal Um abração a todos E até o próximo vídeo